Primeira vez na pista Primeira vez na pista Tá vendo o que, Senhor? O primeiro gol, segundo! 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 Temos agradecendo a presença da Flávia, a Ruda, o Regas da Graça também, também quer. Quarta show! Segura, bicho gôvido! Segura, bicho gôvido! Quando eu olhei, tá bom? Queremos agradecer aqui a pessoas que realmente ajudam e pela ajuda. Muitos ativos, Agora sim, caralho! Ômegazão de rua!